O Ministério da Defesa da Rússia acusou as Forças Armadas da Ucrânia de provocar uma catástrofe na usina nuclear de Zaporizhia. Segundo um porta-voz da pasta, o regime de Kiev está preparando uma enorme provocação na usina para amanhã, durante a visita de Guterres. E como resultado, a Rússia será acusada de criar uma catástrofe. O Ministério ainda informou que não há armas pesadas na usina, apenas uma unidade de segurança. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí Tchau, tchau.